Que Deus lhe abençoe poderosamente, estamos começando a nossa oração do Salmo 91 às 23 horas para você dormir com a bênção de Deus, para que você seja livre de todo o espanto noturno de todo ataque na madrugada, de tudo aquilo que vem lhe trazer insônia e impedir com que você tenha uma noite de sono de bênçãos Então eu quero ler com você o Salmo 91 todos os dias, nesse horário eu entro aqui para trazer uma palavra breve, mas muito poderosa, amém? Para você dormir em paz, para você dormir na bênção, na tranquilidade que vem de Deus Eu já estou com a Bíblia aberta no Salmo 91 e hoje nós vamos ler o versículo 7 Esse versículo aqui é muito forte, é muito poderoso Olha o que diz Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Glória a Deus Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido O mal não vai te atingir Amém? A dificuldade, a inveja As artimanhas, as ferramentas Preparadas contra o inimigo Não vão prosperar Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita E às vezes acontece Talvez você, na sua jornada, você tenha visto pessoas Pessoas caindo Pessoas ficando para trás Pessoas, pessoas se prostrando diante do mal Não é verdade? Não é verdade? E você tem se mantido em pé Você tem estado em pé O Salmo 20 O versículo 8 Diz algo muito importante Uns encurvam-se e caem Mas nós nos levantamos e estamos de pé Então quem te mantém de pé é Deus Mil cairão ao seu lado Dez mil à sua direita Mas tu não serás atingido O mal não vai te atingir Nem você Nem a sua casa Nem a sua família Amém? Louvado seja Deus Segura essa palavra Eu quero orar com você Em cima dessa palavra Em nome de Jesus Amanhã às sete horas da manhã O pastor Helder volta aqui para orar É a oração do dia Para você começar bem o dia Todos os dias Sete da manhã em ponto Eu entro aqui E o que começa bem vai Vai ter vitória Vai ter benção em nome de Jesus Cristo Você vai começar abençoando e consagrando o seu dia a Deus Amém? E você que entrou aqui pela primeira vez Seja bem-vindo, bem-vinda Se inscreve no meu canal Você está aqui na madrugada Talvez estava passando os vídeos aqui pela madrugada E o meu vídeo chegou para você Foi recomendado pelo YouTube Foi Deus Amém? Foi Deus que fez você chegar até aqui Se inscreve nesse canal Porque Deus vai mudar a sua vida E eu não falo por falar Amém? Não estou aqui falando de mim E por que eu digo isso? Deus vai mudar Aqui você vai receber conhecimento Você vai conhecer as escrituras Você vai conhecer o poder de Deus Eu não entro aqui para falar de religião Então três motivos que você se inscreve agora Primeiro, de graça 0800 Não paga nada Segundo, conhecimento e poder Isso vai mudar a sua vida Vai transformar a sua vida E o terceiro motivo é a cobertura espiritual Quando você Quando você se inscreve aqui Quando você Quando você Está aqui, né? Se inscreve Você está debaixo das minhas orações Eu vou orar por você e com você Todos os dias Amém? Aqui embaixo tem o botão Inscrever-se Clica nele Vai aparecer um sino Clica nesse sino Notificação Marca todas Pronto Está debaixo das minhas orações E onde tem oração Tem resposta Amém? Deixa eu passar um propósito Esse propósito eu falo até o dia 23 Todos os meses eu faço isso Quem já é ovelha aqui da oração do dia Da noite Do canal Eu falo desse propósito Para abrir caminhos para você O presente abre caminho para quem entrega E o leva à presença dos grandes O que é esse propósito? É uma pequena oferta que você vai plantar E que vai fazer com que grandes bênçãos venham sobre a sua vida Amém? Uma pequena oferta Que vai lhe trazer grandes bênçãos Em o nome de Jesus Cristo Então o que é que você Como que você participa? Porque é uma pequena oferta Uma oferta de 23 reais Valor pequeno E tem até o dia 23 de cada mês Para você fazer Nós estamos no ano de 2023 E o Salmo 23 diz O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Pastor eu vou fazer esse propósito Aqui tem as contas Tem o Pix Que é o e-mail da igreja E você vai mandar o comprovante Para o nosso WhatsApp 84 prefixo 3201 1837 Ok? E quando você encaminhar o comprovante Você escreve lá no WhatsApp O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Glória a Deus E você que já está experimentando da prosperidade Já tem visto As portas Os caminhos se abrindo As bênçãos chegando na sua vida E Deus já tem falado ao seu coração Para você enviar o seu dízimo Para nos ajudar aqui no Rio Grande do Norte Fazendo a obra de Deus Então você pode Tá bom? Como que você faz? As contas são as mesmas O Pix é o mesmo Ok? E Deus vai honrar o seu ato de amor De gratidão E de fidelidade Então você faz a transferência Quando você fizer a transferência Você encaminha o comprovante Para o nosso WhatsApp 84 prefixo 3201 1837 Tá bom? Vou repetir aqui 84 3201 1837 Quando você encaminhar o comprovante Você escreve 2023 Caminhos abertos Dízimo O meu Deus Segundo as suas riquezas Supra Todas as suas necessidades Em o nome de Jesus Meus amados Eu vou orar com vocês agora Tá bom? Você vai dormir na bênção e na paz Dez mil cairão do teu lado Dez mil a tua direita E você não vai ser atingido Querido Deus Amado Pai Estamos aqui na última oração de hoje É oração, meu Deus Da proteção Contra o espanto noturno Da bênção do Salmo 91 E com essa bênção, meu Pai Que o Senhor está derramando agora O mal não pode tocar Mil cairão ao lado Dez mil à direita Mas o teu povo não será atingido Deus está te livrando Meu amado, minha amada Livrando você E alguém da sua família Ele está lhe dando livramento Em o nome de Jesus Cristo Amém? Toma posse Segura essa bênção Está abençoada a água Pode beber Está consagrado o óleo também Beba da água Se unja Pega um pouquinho do óleo Passa na sua cabeça Repita assim comigo Cálice Transbordante Amém? Amém e amém Meus amados Seu pastor vai ficando por aqui Curte Curte Isso aqui ajuda o canal a crescer E envia essa oração Para todos os seus contatos Amém? Amanhã Sete da manhã Pastor Helder entra aqui Para orar com você Um beijo enorme Fique com Deus Uma boa noite Mão Toda noite Aproveite Obrigado.